canal Sinoquia do Recanto, direto do bar do pé de manga oferecimento de capas tabosas do bar do pé de manga a partir de dentro é Adriano Adriano e Marcelo Adriano e Marcelo Adriano Adriano e Marcelo Adriano e Marcelo Adriano e Marcelo E aí 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 E eu vou ver que foi chiqueira mesmo. É só o quê? Ah, não, tá? Não, passaram aqui a três. Eu vou te dizer. Eu tô falando aqui, não. Mas aqui não é quatro, não é? Não, aqui não é, cara. Aqui não é quatro, pede o melhor. Não, aqui não é, cara. Três dias, três mil. Não sei. Não, aqui não é. Mas aqui três mil, eu vou ver três. Não, aqui não é, não. Tem três que se amarrar também, eu não é. Não, aqui não é. Vamos lá, aqui não. Vamos lá, aqui não, aqui não. Eu já fui na chave de Atlanta. Prontinha, prontinha. Já conheci lá já. Eu já fui na chave de Atlanta. Eu já fui na chave de Atlanta. Obrigado. 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 É o Marcelo ganhou, Adriano. O Marcelo fechou a partida, hein? Bem fechada.